E você que aprecia a arte não pode deixar de acessar esse site www.galeriaterraarte.com.br É a novidade pra você com as técnicas, a garantia, o preço e aqui uma sugestão gente O Composé com 3 quadros, 50 reais os 3 E aqui tem mais, ó, essa tela de 1 por 1, olha só o estilo moderno pra você Só 100 reais na Galeria Terra Arte em 5 vezes ou 10% de desconto à vista O endereço aqui é para a Dick Coutinho, 1340 Vila Magdalena, que abre domingo Telefone 3819 1673, acesse o site